A UFPR ganhou uma nova atualização do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. A nova versão disponível, que recebeu a terceira atualização, promete facilitar ainda mais a movimentação de documentos da universidade. O sistema permite a produção, edição, assinatura e o trâmite de documentos na universidade. Os processos se tornam ainda mais rápidos e com economia de recursos, já que não é necessário imprimir cada documento. O sistema trouxe muitos benefícios. Primeiro, a gente tinha o processo em papel. Então, o que significa o processo em papel? Eu tenho que mandar um processo para a Palotina, eu vou lá, imprimo, digito e monto um processo físico. Aí eu encaminho lá para a Palotina, que pode demorar uma semana, duas para chegar, mais duas para voltar. Então, na tomada de decisão, era muito demorada. Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens, além das outras, do SEI, que é a tomada de decisão. Tem os benefícios, que é a acessibilidade, a economia que vai ter com papel, com transporte, com pessoas. E também riscos de perder processo que agora não tem mais. O 3.0, ele é uma nova versão, ele amplia principalmente o que está por trás do sistema, onde busca maior segurança, maior controle nos dados inseridos neles e também na sua estrutura organizacional. Nos ajuda muito a pensar nos trâmites dos processos e na organização como um todo. Durante a sessão, foi mostrado o vídeo de divulgação do novo sistema, além de algumas estatísticas que mostram sua eficácia. Estiveram presentes no lançamento alguns idealizadores do projeto e a vice-reitora Graciela Bonzon de Muniz. A professora ressalta a importância desse tipo de sistema para uma universidade como a UFPR. É um sistema nacional que vai facilitar os procedimentos de desempenho e com a nova versão vai poder ser analisado também por pessoal externo para dar maior transparência e para facilitar a gestão das informações. E além disso, ela traz uma sustentabilidade para o meio ambiente, menos consumo de papel e mais agilidade.